Deixa eu ver o balde aqui. Ah, tem que ir. Fábio, Fábio. Tá se mordendo? Menino, olha aqui, ó. Deixa a blusinha. Vamos? Olha, Fábio. Ó, sim. Ai, querido. A garacinha tá de cima, Fábio. Sim, ó. Deixa a pata dele aqui. Deixa a pata fazer aqui, ó. A garacinha tá de cima. A garacinha tá de cima. Ai, querido. A garacinha tá de cima. Ehi, simi, simi. E dobbiamo tirar essa. Como vai, né? Ehi, eu vou pegar assim. Ehi, eu vou pegar assim. Ah, ma. Ah, ce l'ho fatto, Fábio. No, agora ce l'ha fatto, Fábio. Vai, dame. Como tirar foto? É só apertar Aqui?